E agora é para aí misturado, não é ser fácil, né? Abrindo o porco aí. Irmão, vai vendo os detalhes aí, como é que faz? Oxi. É? Próximo é só você, hein? Vai vir lá, tem ó, tem que a mão dele ficar bem. A chaca do Marcão lá vem, foi gradeada? Acessaram o capim, né? E aí, o do outro, ele passa por causa disso. Puxa para lá, até onde que eu vou. Puxa para lá, não sei. Eu puxo para cá, daí ele para. Você até que enfim, você sabe. É porque não fala, você não fala. Até que enfim, você sabe o intestino. Eu não ia falar nada, porque eu vou cantar. Eu estou apurrando ele para cá, aí eu puxando a perna dele dela. Puxa para a perna, coração. A perna dele estava aí para cá, eu puxou a perna dele. Puxa para a perna, coração. Aí eu empurro para lá, eu empurro para lá. Puxa o porco, puxa o porco. Essas aquelas umas, você sabe onde ele marca o cartinho? É que é da esquina ali. Qual é o da esquina mesmo? Mira. De esquerda. E essas outras latinhas. Tá crejado. Eu quero te ver, Marcelo. Esperando. O livro de Tião? Vamos compor.